E eu falei né gente, eu falei que esse time Mequetreff do Corinthians seria eliminado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana E não deu outra, primeiro foi o Flamengo que eliminou o Corinthians da Copa do Brasil e agora o Racing Corinthians tem apenas o Brasileirão no restante da temporada 2024 O time foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Racing após perder de virada por 2x1 no estádio El Cilindro na Argentina E vai cair na Série A, viu? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia Pode chorar, viu? Mídia do Eixo, chora! Fim de jogo, Racing 2, Corinthians 1 Agregado 4x3 Racing elimina o Corinthians e está classificado para a final da Copa Sul-Americana Final essa que será contra a equipe do Cruzeiro que está classificada para a final da Sul-Americana Já na Libertadores da América teremos dois times brasileiros Atlético Mineiro e Botafogo farão a final continental E o futebol mineiro em festa, né? Afinal de contas, o Atlético Mineiro está decidindo a Copa do Brasil E está decidindo também a Libertadores da América O Atlético Mineiro tem que levar uma das duas, né gente? Pelo amor de Deus! E o Cruzeiro, depois de passar uns anos aí terríveis na Série B Voltou para a Série A e agora está aí decidindo a Sul-Americana Bom gente, olha só Nunca vou te perdoar, viu Fortaleza? Nunca vou te perdoar Fortaleza, vocês têm um time muito melhor do que esse Ó, muito melhor que esse time do Corinthians Falando em Corinthians, eu quero ver como é que vão pagar o Memphis Depay, Depay, Depay Eu quero saber como é que vão pagar esse homem, viu? Porque já está tendo um zoom, zoom, zoom aí na internet Que no próximo ano de 2025, o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil Não vai participar de Copa do Brasil, viu? É, meu amigo O fumo entra Olha só a classificação na parte final da tabela do Campeonato Brasileiro O Corinthians, como vocês podem ver aí, está na 15ª colocação Com 31 jogos e 35 pontos O primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Bragantino Na 17ª colocação também, 31 jogos, 34 pontos E por que eu não citei o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense tem 34 pontos Está fora do Z4 nesse momento, porém atrás do Corinthians Mas o Atlético Paranaense ainda tem um jogo a menos, né? Tipo, esse Corinthians vai cair para a Série B Seria um ano perfeito, um ano perfeito Imagina, imagina só Fortaleza na Libertadores da América no próximo ano Bahia na pré-Libertadores Esporte campeão da Série B E Corinthians rebaixado Isso vai acontecer Isso vai acontecer Esse time vai cair para a 2ª divisão Vai cair, porque esse time é ruim, não paga ninguém Tem que cair para a 2ª divisão Um time cheio de dívida E tem a mídia do eixo passando pano para todo lado Se fosse qualquer outro time que tivesse contratado o Memphis Depay Gastando uma fortuna Ah não, mas é o patrocinador que vai pagar Mas se fosse qualquer outro time, a mídia estava em cima Com muito menos, ficaram perseguindo o Bahia Pedindo fair play financeiro e tudo mais Porque o Bahia, no começo deste ano Aterrorizou o mercado, né? Contratou o Jean Lucas, que o Internacional estava interessado Contratou o Caio Alexandre Segurou o Cauli, que o Palmeiras estava interessado Trouxe o Everton Ribeiro O Grupo City, tome dinheiro, 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 dinheiro E a mídia que? Ai, fair play financeiro, fair play Aí chega um Corinthians, não paga a ninguém Tá todo mundo, ó, caladinho Eu acho que é bom Não foi classificado para a final da Copa do Brasil Não se classificou para a final da Sul-Americana Aliás, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil Esse time foi até muito longe Agora, pô, Fortaleza Tomar 5 desse time no agregado Foi demais, pô Realmente eu não vou perdoar vocês não Não vou perdoar vocês no Fortaleza Porque realmente Que lambança Mas tudo bem, vida que segue Afinal de contas, futebol é assim, né? Nem sempre o melhor passa pelo pior Esse time do Corinthians, gente É muito ruim E esse time agora vai se dedicar somente ao Campeonato Brasileiro Nós temos aí mais um mês de futebol, né? Na Série A do Brasileiro Um mês, talvez um pouquinho mais de um mês E o Corinthians agora vai lutar para não cair, né? O Atlético Goianiense já está rebaixado, tá gente? Está com 22 pontos apenas em 31 jogos Depois tem o Cuiabá na 19ª colocação Com 31 jogos, 27 pontos E aí você vê aqueles times que podem ainda brigar por alguma coisa, né? Por quê? Tirando o Atlético Goianiense que tem 22 pontos E o Cuiabá que tem 27 pontos Você vê aí todo mundo com um pontinho abaixo do Corinthians, né? O Juventude tem 34 O Bragantino tem 34 O Atlético Goianiense tem 34 O Corinthians tem 35 pontos, né? E o Vitória também tem 35 Que está na frente do Corinthians na 14ª colocação, tá gente? Seria realmente o ano perfeito Esse time do Corinthians Tomando no só se fodense, certo? Só se lascando mesmo Porque merece, merece demais A soberba é grande Se acham os da galáxia A mídia fica bajulando em cima Bajula agora Quero ver a babação agora Para cima do Corinthians E outra Quero ver como é que vai pagar o Depay, tá? Caso, caso Esse problema aí das bets se resolva e tudo mais Enfim Mas eu acho que isso aí Eu creio que já está resolvido, né? Talvez o patrocinador vá bancar Mas sem Copa do Brasil no próximo ano, meu amigo Vai ficar cada vez mais difícil, viu? Mais difícil E jogando a Série B Imagina Imagina Sem Copa do Brasil no próximo ano E jogando a Série B O rapaz Que pariu Isso vai acontecer Vai Vai acontecer O Corinthians vai cair O Fortaleza vai para a Libertadores O Bahia vai para a Libertadores O Esporte é campeão Da Série B O Corinthians vai cair Isso vai acontecer Isso vai acontecer Esse Corinthians vai para a segunda divisão Deixa like nesse vídeo Se inscreve no canal Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho